Não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, o Alexander Lacks, que era um sobrevivente do Holocausto, que tinha uma missão linda, de não deixar o esquecimento da história, que era a missão da vida dele. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma música para traduzir o que ele me fez aforar e misturar isso com a história da minha família mesmo. E aí tem essa coisa da minha avó, das coisas que ela gostar, assim, dessa coisa do agradecimento dela de ter vindo para o Brasil e tal. Aí foi essa canção que eu fiz que eu fiquei bastante feliz de expressar. Entra baixinho de casa para nunca mais voltar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto